Bem-vindos ao canal Vida de Oração. Aqui você encontra orações e reflexões que ajudam na cura da vida espiritual. Essa oração é dirigida a você que acredita estar sofrendo os efeitos de algum tipo de feitiçaria, magia negra, bruxaria, maldições ou qualquer outro mal que esteja causando dor, aflição e ansiedade em sua vida e na vida de sua família. Escute atentamente a oração de São Bento, o Santo Padroeiro. Deixe que cada palavra penetre em seu coração e espírito. São Bento costuma ser invocado em orações para proteger aqueles que sofrem qualquer tipo de magia. Além disso, sua oração e o uso da medalha destroem o poder do inimigo. Também ajuda a se livrar das calúnias, maldições e bruxarias, concedendo a clareza necessária para reconhecer os invejosos e afastar para longe as pessoas que desejam lhe fazer algum mal. Antes de começar, afirme nos comentários, São Bento afasta de mim todo o mal. Vamos à oração? Ore comigo. Ó Santíssimo São Bento, grande padroeiro contra o mal, eu me refugio em sua proteção divina contra todos os feitiços, magia negra, bruxarias e maldições. Eu suplico a sua intercessão divina para quebrar qualquer maldição, magia negra, bruxaria ou feitiço, que possa estar presente em minha vida ou na vida de minha família. Que com o poder a ti concedido por Deus, anule e desfaça todos os poderes malignos que possam nos prejudicar. Glorioso São Bento, entro agora em tua presença invocando o teu Santíssimo nome, para pedir que desate quaisquer amarras que possam estar impedindo o meu caminho. Em nome de nosso Senhor e Salvador, São Bento com a autoridade de teu nome, quebro qualquer maldição ou influência negativa que possa ter sido lançada contra mim ou meus entes queridos. Quebro todas as obras de feitiçaria, magia negra ou maldições que possam ter sido feitas para causar o meu mal ou o mal da minha família. Não permito que nada do inimigo prevaleça. Destranco todas as portas que possam estar fechadas para a minha vida financeira profissional e sentimental. Peço que guardes minha família e amigos construindo uma barreira protetora ao nosso redor. Digníssimo São Bento me dê a tua completa armadura e o escudo da fé, para que eu possa enfrentar e derrotar todas as investidas do maligno. São Bento, em nome de Jesus, eu anulo todas as amarras, obstáculos e influências negativas de maldições, feitiços, seduções, magia negra, azares, poderes psíquicos, bruxarias e feitiçarias que tenham sido impostos sobre mim ou sobre a minha família. Ordeno a todos os espíritos associados a eles que nos deixem em paz agora e para sempre. Ó São Bento, se faça presente em minha vida e esteja comigo em todos os lugares onde eu pisar. Livra-me de todo o mal e me conduza até os verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. São Bento te tenho como meu santo protetor que cuida de mim e da minha família. Conceda-me a vitória, a graça, a prosperidade e a abundância. Afasta de mim tudo aquilo que me impede de ser feliz e receber as bênçãos de Deus. Em nome de Jesus Cristo renuncio toda a influência do diabo e a ação do inimigo contra a minha vida. Minha vida e meu coração são de propriedade de Deus e eu sou um templo do Espírito Santo. Te peço, ó glorioso São Bento, que cubra a minha vida com a luz de Deus e me proteja com a sua santa presença. Conceda-me a minha força e a coragem para resistir a todas as tentações do mal, para rejeitar toda a influência negativa. Que sua oração poderosa me guie e me proteja agora e para sempre. A partir de hoje nenhum mal me atingirá, pois sou protegido por ti. Ó glorioso São Bento, o grande santo protetor eterno, poderoso e valente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssimo São Bento, grande padroeiro contra o mal, eu me refugio em sua proteção divina contra todos os feitiços, magia negra, bruxarias e maldições. Eu suplico a sua intercessão divina para quebrar qualquer maldição, magia negra, bruxaria ou feitiço, que possa estar presente em minha vida ou na vida de minha família. Que com o poder a ti concedido por Deus, anule e desfaça todos os poderes malignos que possam nos prejudicar. Glorioso São Bento, entro agora em tua presença invocando o teu Santíssimo nome, para pedir que desate quaisquer amarras que possam estar impedindo o meu caminho. Em nome de nosso Senhor e Salvador, São Bento com a autoridade de teu nome, quebro qualquer maldição ou influência negativa que possa ter sido lançada contra mim ou meus entes queridos. Quebro todas as obras de feitiçaria, magia negra ou maldições que possam ter sido feitas para causar o meu mal ou o mal da minha família. Não permito que nada do inimigo prevaleça. Destranco todas as portas que possam estar fechadas para a minha vida financeira profissional e sentimental. Peço que guardes minha família e amigos construindo uma barreira protetora ao nosso redor. Digníssimo São Bento me dê a tua completa armadura e o escudo da fé, para que eu possa enfrentar e derrotar todas as investidas do maligno. São Bento em nome de Jesus, eu anulo todas as amarras, obstáculos e influências negativas de maldições, feitiços, seduções, magia negra, azares, poderes psíquicos, bruxarias e feitiçarias que tenham sido impostos sobre mim ou sobre a minha família. Ordeno a todos os espíritos associados a eles que nos deixem em paz agora e para sempre. Ó São Bento, se faça presente em minha vida e esteja comigo em todos os lugares onde eu pisar. Livra-me de todo o mal e me conduza até os verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. São Bento te tenho como meu santo protetor que cuida de mim e da minha família. Conceda-me a vitória, a graça, a prosperidade e abundância. Afasta de mim tudo aquilo que me impede de ser feliz e receber as bênçãos de Deus. Em nome de Jesus Cristo renuncio toda a influência do diabo e a ação do inimigo contra a minha vida. Minha vida e meu coração são de propriedade de Deus e eu sou um templo do Espírito Santo. Te peço, ó glorioso São Bento, que cubra a minha vida com a luz de Deus e me proteja com a sua santa presença. Conceda-me a minha força e a coragem para resistir a todas as tentações do mal, para rejeitar toda a influência negativa. Que sua oração poderosa me guie e me proteja agora e para sempre. A partir de hoje nenhum mal me atingirá, pois sou protegido por ti. Ó glorioso São Bento, o grande santo protetor eterno, poderoso e valente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssimo São Bento, grande padroeiro contra o mal, eu me refugio em sua proteção divina contra todos os feitiços, magia negra, bruxarias e maldições. Eu suplico a sua intercessão divina para quebrar qualquer maldição, magia negra, bruxaria ou feitiço, que possa estar presente em minha vida ou na vida de minha família. Que com o poder a ti concedido por Deus, anule e desfaça todos os poderes malignos que possam nos prejudicar. Glorioso São Bento, entro agora em tua presença invocando o teu Santíssimo nome, para pedir que desate quaisquer amarras que possam estar impedindo o meu caminho. Em nome de nosso Senhor e Salvador, São Bento com a autoridade de teu nome, quebro qualquer maldição ou influência negativa que possa ter sido lançada contra mim ou meus entes queridos. Quebro todas as obras de feitiçaria, magia negra ou maldições que possam ter sido feitas para causar o meu mal ou o mal da minha família. Não permito que nada do inimigo prevaleça. Destranco todas as portas que possam estar fechadas para a minha vida financeira profissional e sentimental. Peço que guardes minha família e amigos construindo uma barreira protetora ao nosso redor. Digníssimo São Bento me dê a tua completa armadura e o escudo da fé, para que eu possa enfrentar e derrotar todas as investidas do maligno. São Bento em nome de Jesus, eu anulo todas as amarras, obstáculos e influências negativas de maldições, feitiços, seduções, magia negra, azares, poderes psíquicos, bruxarias e feitiçarias que tenham sido impostos sobre mim ou sobre a minha família. Ordeno a todos os espíritos associados a eles que nos deixem em paz agora e para sempre. Ó São Bento, se faça presente em minha vida e esteja comigo em todos os lugares onde eu pisar. Livra-me de todo o mal e me conduza até os verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. São Bento te tenho como meu santo protetor que cuida de mim e da minha família. Conceda-me a vitória, a graça, a prosperidade e abundância. Afasta de mim tudo aquilo que me impede de ser feliz e receber as bênçãos de Deus. Em nome de Jesus Cristo renuncio toda a influência do diabo e a ação do inimigo contra a minha vida. Minha vida e meu coração são de propriedade de Deus e eu sou um templo do Espírito Santo. Te peço, ó glorioso São Bento que cubra a minha vida com a luz de Deus e me proteja com a sua santa presença. Conceda-me a minha força e a coragem para resistir a todas as tentações do mal, para rejeitar toda a influência negativa. Que sua oração poderosa me guie e me proteja agora e para sempre. A partir de hoje nenhum mal me atingirá, pois sou protegido por ti. Ó glorioso São Bento, o grande santo protetor eterno, poderoso e valente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssimo São Bento, grande padroeiro contra o mal, eu me refugio em sua proteção divina contra todos os feitiços, magia negra, bruxarias e maldições. Eu suplico a sua intercessão divina para quebrar qualquer maldição, magia negra, bruxaria ou feitiço, que possa estar presente em minha vida ou na vida de minha família. Que com o poder a ti concedido por Deus, anule e desfaça todos os poderes malignos que possam nos prejudicar. Glorioso São Bento, entro agora em tua presença invocando o teu Santíssimo nome, para pedir que desate quaisquer amarras que possam estar impedindo o meu caminho. Em nome de nosso Senhor e Salvador, São Bento com a autoridade de teu nome, quebro qualquer maldição ou influência negativa que possa ter sido lançada contra mim ou meus entes queridos. Quebro todas as obras de feitiçaria, magia negra ou maldições que possam ter sido feitas para causar o meu mal ou o mal da minha família. Não permito que nada do inimigo prevaleça. Destranco todas as portas que possam estar fechadas para a minha vida financeira profissional e sentimental. Peço que guardes minha família e amigos construindo uma barreira protetora ao nosso redor. Digníssimo São Bento me dê a tua completa armadura e o escudo da fé, para que eu possa enfrentar e derrotar todas as investidas do maligno. São Bento em nome de Jesus, eu anulo todas as amarras, obstáculos e influências negativas de maldições, feitiços, seduções, magia negra, azares, poderes psíquicos, bruxarias e feitiçarias que tenham sido impostos sobre mim ou sobre a minha família. Ordeno a todos os espíritos associados a eles que nos deixem em paz agora e para sempre. Ó São Bento, se faça presente em minha vida e esteja comigo em todos os lugares onde eu pisar. Livra-me de todo o mal e me conduza até os verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. São Bento te tenho como meu santo protetor que cuida de mim e da minha família. Conceda-me a vitória, a graça, a prosperidade e a abundância. Afasta de mim tudo aquilo que me impede de ser feliz e receber as bênçãos de Deus. Em nome de Jesus Cristo renuncio toda a influência do diabo e a ação do inimigo contra a minha vida. Minha vida e meu coração são de propriedade de Deus e eu sou um templo do Espírito Santo. Te peço, ó glorioso São Bento, que cubra a minha vida com a luz de Deus e me proteja com a sua santa presença. Conceda-me a minha força e a coragem para resistir a todas as tentações do mal, para rejeitar toda a influência negativa. Que sua oração poderosa me guie e me proteja agora e para sempre. A partir de hoje nenhum mal me atingirá, pois sou protegido por ti. Ó glorioso São Bento, o grande santo protetor eterno, poderoso e valente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssimo São Bento, grande padroeiro contra o mal, eu me refugio em sua proteção divina contra todos os feitiços, magia negra, bruxarias e maldições. Eu suplico a sua intercessão divina para quebrar qualquer maldição, magia negra, bruxaria ou feitiço, que possa estar presente em minha vida ou na vida de minha família. Que com o poder a ti concedido por Deus, anule e desfaça todos os poderes malignos que possam nos prejudicar. Glorioso São Bento, entro agora em tua presença invocando o teu Santíssimo nome, para pedir que desate quaisquer amarras que possam estar impedindo o meu caminho. Em nome de nosso Senhor e Salvador, São Bento com a autoridade de teu nome, quebro qualquer maldição ou influência negativa que possa ter sido lançada contra mim ou meus entes queridos. Quebro todas as obras de feitiçaria, magia negra ou maldições que possam ter sido feitas para causar o meu mal ou o mal da minha família. Não permito que nada do inimigo prevaleça. Peço que guardes minha família e amigos construindo uma barreira protetora ao nosso redor. Digníssimo São Bento me dê a tua completa armadura e o escudo da fé, para que eu possa enfrentar e derrotar todas as investidas do maligno. São Bento em nome de Jesus, eu anulo todas as amarras, obstáculos e influências negativas de maldições, feitiços, seduções, magia negra, azares, poderes psíquicos, bruxarias e feitiçarias que tenham sido impostos sobre mim ou sobre a minha família. Ordeno a todos os espíritos associados a eles que nos deixem em paz agora e para sempre. Ó São Bento se faça presente em minha vida e esteja comigo em todos os lugares onde eu pisar. Livra-me de todo o mal e me conduza até os verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. São Bento te tenho como meu santo protetor que cuida de mim e da minha família. Conceda-me a vitória, a graça, a prosperidade e a abundância. Afasta de mim tudo aquilo que me impede de ser feliz e receber as bênçãos de Deus. Em nome de Jesus Cristo renuncio toda a influência do diabo e a ação do inimigo contra a minha vida. Minha vida e meu coração são de propriedade de Deus e eu sou um templo do Espírito Santo. Te peço, ó glorioso São Bento, que cubra a minha vida com a luz de Deus e me proteja com a sua santa presença. Conceda-me a minha força e a coragem para resistir a todas as tentações do mal, para rejeitar toda a influência negativa. Que sua oração poderosa me guie e me proteja agora e para sempre. A partir de hoje nenhum mal me atingirá, pois sou protegido por ti. Ó glorioso São Bento, o grande santo protetor eterno, poderoso e valente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Bento, livrai-nos do mal. Ó glorioso São Bento, livrai-nos de todos os inimigos espirituais e temporais. Amém. Queridos amigos, ao final desta oração dedicada a São Bento, gostaria de compartilhar algumas palavras de conclusão. Primeiramente, desejo expressar minha gratidão a todos vocês que dedicaram seu tempo para assistir a esta oração. É maravilhoso saber que estamos unidos em nossa busca por uma vida de espiritualidade e conexão com o divino. Ao colocarmos nossa confiança em Deus e ao buscarmos a paz interior, seguindo os exemplos de São Bento, encontramos força e orientação em nossa própria jornada espiritual. Se você se sentiu tocado por esta oração e deseja continuar a explorar a vida de oração e aprofundar sua relação com Deus, convido você a se inscrever no canal Vida de Oração. Aqui, você encontrará uma comunidade acolhedora, recursos valiosos e mais vídeos de oração dedicados a diversos santos e figuras espirituais. Lembre-se de que a oração é uma ferramenta poderosa que nos permite entrar em comunhão com o sagrado. É através dela que encontramos paz, esperança e força para enfrentar os desafios da vida diária. Portanto, encorajo cada um de vocês a reservar um tempo regularmente para se conectar com o divino e cultivar sua vida de oração. Mais uma vez, agradeço a todos vocês que assistiram a este vídeo e compartilharam esse momento de espiritualidade. Que as bênçãos de São Bento estejam sobre vocês, concedendo-lhes sabedoria, proteção e serenidade em sua jornada espiritual. Que possamos continuar a crescer juntos, fortalecendo nossa fé e compartilhando o amor divino com o mundo ao nosso redor. Sejam bem-vindos à família Vida de Oração. Que Deus os abençoe e os guarde. Até o próximo encontro em oração. Até o próximo encontro em oração.